Boa noite meus amigos de Uruçuí, sou jornalista Cobra Choca, voz do povo Tô aqui na avenida Ayrton Senna, em frente ao colégio José Cavalcante Estamos aqui no parque de diversões Thaísa Vou mostrar pra vocês aqui os brinquedos que tem aqui Olhem aí, parque de diversões Thaísa Em qualquer brinquedo desse você só paga R$ 6,00 pra se divertir Venha e traga seus filhos aqui pra o parque de diversões Thaísa Vai ficar por aqui no pátio da delegacia até começar o festejo lá embaixo Em tirawau, ali a barraquinha de sorvete e crepes Então o point de você trazer seus filhos é aqui no parque de diversões Thaísa Aqui em Uruçuí, Piauí Tem outros brinquedos aqui, tem um pulo a pulo aqui pra criança Brinquedos aqui Esses carrinhos aqui A criançada se divertindo aqui Tem aquele brinquedão ali que os meninos gostam muito Aqui ó, tem esses aqui E aquele brinquedinho também E aquele brinquedinho também É isso aí, o parque vai ficar por aqui Até o início do festejo de São Sebastião Aí vai descer lá pra baixo Pra funcionar lá no festejo lá Isso é o jornal Cobra Choca A voz do povo de Uruçuí Mostrando pra vocês O que acontece de bom aqui em Uruçuí, Piauí A voz do povo de Uruçuí 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 Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.